Vamos agora falar de política com o superintendente de representação do estado do Piauí, em Brasília, o ex-deputado federal Mahinha, que está aqui conosco. Vou chamar o deputado que é mais fácil para a gente conversar. Deputado, obrigado pela participação e pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Douglas. É um prazer aqui falar no Bom Dia News. Olha, eu queria saber do senhor, inicialmente, o seguinte. Muita gente fala superintendência. Eu já vi muita gente, inclusive, pessoas escarecidas. Superintendência do Piauí, em Brasília. Qual a função dessa superintendência? Por quê? Eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor detalhar, rapidamente, deputado, o trabalho que é desenvolvido lá em Brasília, em prol do estado do Piauí. É como se fosse uma embaixada do Piauí, em Brasília. E, só para você ter uma ideia da importância que pode ter essa representação política do estado do Piauí na capital federal. Por exemplo, o governo de São Paulo, ele faz uma reunião semanal com todos os secretários. E o único que está presente em todas as reuniões é o superintendente de representação de São Paulo, em Brasília. Porque todas as secretarias têm algum assunto que depende de uma interlocução com Brasília. Então, todos os projetos, tudo que o Piauí tem em Brasília, na área do poder executivo, o escritório do Piauí acompanha. Além disso, tem a agenda parlamentar, que é de interesse de todos os estados, inclusive do Piauí. Quando tem algum preto que interessa os estados, a gente também acompanha. E há também no Piauí uma procuradoria, uma sede da procuradoria do estado, que acompanham os processos judiciais do Piauí, que já estão nas instâncias superiores. Então, é como se fosse uma secretaria de governo do estado, apenas para tratar dos assuntos que são assuntos tratados a nível federal. E o governador, ele sempre tem, costuma ter uma agenda em Brasília, e certamente é necessária essa interlocução. E nós soubemos muito da importância dela, principalmente na época mais crítica da pandemia, quando havia aquela necessidade de respiradores, onde as UTIs já estavam aqui lotadas, onde nós tivemos que fazer ali permanentemente um abrigo no Ministério da Saúde para conseguir a liberação de respiradores, até porque o governo do estado por si só não podia comprar mais diretamente. Então, hoje mesmo teve um pleito de uma secretaria do estado do Piauí, que nós já estivemos resolvendo lá. Enfim, é como se fosse a embaixada, e que resolve todos os assuntos do Piauí lá no governo federal. Só concluindo, meu caro Douglas, que ultimamente, nunca houve isso, mas a gente percebe uma certa hostilidade e dificuldade de tratarmos com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro personificou muito o governo federal. é característica do governador Welton Dias o seu poder de diálogo. Ele é um sujeito que ele não... um cidadão que ele não é muito de ir para... Confronto. Confronto. Ele é muito diplomático. Mas a gente percebe que se há um pleito do governo do Paraná, em Brasília, ele tramita mais sorte, por exemplo, do que um pleito do governo do Piauí, onde que isso não deveria acontecer. Especificamente, deputado, comparando com outros governos, com o que o senhor sabe, como se dava a relação, mesmo, por exemplo, durante o governo Temer, que era oposição ao PT, enfim, o que o senhor pode dizer especificamente dessas dificuldades? Olha, eu vou te citar assim, de forma objetiva, tem um recurso lá chamado PAR, que é lá da educação, e esse recurso é para atender governos e municípios, e o critério deve ser o critério de projeto, e sempre foi, porque existem lá os recursos que eles são indicados, que são as emendas parlamentares, mas o Estado, por si só, pode propor. Então, isso, nos governos passados, a gente não via esse tipo de diferenciação de atendimento. Então, essa coisa de personificar, aquela coisa que o governador disse, o presidente disse lá para o ministro, na época, ontem, não abre nada para os Paraíbas lá, principalmente aquele do Maranhão. Isso foi o presidente que verbalizou, não abre nada para os Paraíbas, quer dizer, fecha tudo para os governos do Estado, fecha tudo para os Paraíbas, como de forma preconceituosa, alguns paulistas nos chamam, os emigrantes que vão para lá, chamam de Paraíba, enfim. Então, é isso que ele verbalizou, eu como superintendente do Estado do Piauí, lá em Brasília, infelizmente, eu tenho atestado essa dificuldade. Mas aí, deputado, dificuldade, como, por exemplo, o Piauí, ele prepara, o senhor falou que são recursos liberados apenas através de projetos, o Piauí, a gente sabe, o governo do Estado tem um corpo técnico muito eficiente, esses projetos são elaborados, você chega lá, dá entrada no projeto, o representante, no caso, o seu superintendente, e o que é? No tramita, no ano, no dia, no sai? O governo federal, ele tem o poder subjetivo de liberar aquilo que for de acordo com a sua disponibilidade e conveniência. Então, não trata o projeto por antiguidade, por exemplo, quem entrou primeiro não tem uma prioridade, ou quem... O senhor está querendo dizer se o Piauí entrou primeiro, vamos supor, depois... E se entrar lá na frente do Paraná, ele... Ele atende o Paraná. Atende o Paraná. Atende o Paraná. Isso aí é uma dificuldade que eu acho que não deveria acontecer. É tanto que aqui no Piauí a gente não vê ainda nenhum esboço de nenhuma obra grande aqui no Estado pelo governo federal. Então, a gente está contratando disso, Douglas, porque estamos falando da superintendência do Piauí em Brasília, né? Então, a gente está tratando dos assuntos de Brasília. Então, é um fato que eu vejo e que eu não poderia deixar de testemunhar aqui. Para a gente passar para a política, o que o senhor poderia dizer, nos revelar, dar como exemplo de uma situação que não só causou, digamos, uma certa revolta, chateação, mas causou até constrangimento de estar tudo correto, tudo certo, o senhor seguindo todos os passos que são determinados e ficou ali latente que era uma questão de discriminação porque era o Piauí, um Estado do Nordeste, governado por um partido de oposição. O empréstimo, o empréstimo que o governo do Piauí fez. Houve forte barreira política, teve até que judicializar, apesar de se mostrar que o Piauí tinha capacidade de endividamento, porque ele estava contraindo o empréstimo para fazer investimento, mas ao mesmo tempo ele estava pagando uma parte do ativo da dívida, então ele tinha capacidade de endividamento, tinha capacidade de pagamento e não havia nada porque o banco tomasse a posição de dificultar, sendo preciso se judicializar essa questão. Esse é o exemplo maior. Deputado, o senhor é um homem da política, o senhor foi prefeito de Itainópolis, o senhor foi deputado federal, o senhor foi presidente da PPM, o senhor tem uma larga, a sua família tem uma larga experiência política, participação na política no Estado do Piauí e o senhor foi para Brasília desenvolver esse trabalho, que é um trabalho mais técnico, que é da sua área, o senhor é um técnico economista, enfim, mas a decisão de voltar a concorrer, a partir de que momento o senhor disse, não, vou voltar, vou disputar novamente a eleição. Douglas, eu tenho aquela sensação que nós concorremos aqui e por todos os momentos nós tivemos uma boa votação, teve uma eleição que nós chegamos a ter 90 mil votos, na época fui um dos deputados mais votados do Brasil, em termos percentuais, me lembro que o Temer tinha sido presidente da Câmara, em São Paulo, com menos voto do que nós tivemos, nós não ganhamos. E essa aí... Só para lembrar, na numeração, nas vagas de 1 a 10, o senhor ficou em que posição? Salvo engano, em sétimo. Quer dizer, em sétimo, se fosse os mais votados, obviamente o senhor teria entrado. Teria entrado. E em sétimo lugar, o senhor não conseguiu a vaga? Não conseguiu a vaga. Então, a gente tem essa vocação, tem essa missão, representa uma região, as pessoas nos identificam e nos cobram essa nossa ação política. Somos jovens. Então, por conta de não desistir, de ter realmente aquela perseverança de entender que vai chegar o momento, nós não tivemos a oportunidade de ter sido deputado efetivo no começo até o fim do mandato, assumir, uma vez passada, uma posição de suplência, que você sabe, o Piauí sabe, que você, na condição de suplente, às vezes você não tem nem a independência do seu voto, porque quando o titular do mandato é de um partido que pensa diferente, você fica sendo coagido, ou vota de acordo, ou o titular retorna para votar de acordo com o partido. e você não tem a disponibilidade dos recursos, porque o titular tem também as regiões que presta destinar as emendas. Então, você fica com as mãos atadas, você não tem uma liberdade. Então, é um... Deputado, me desculpe, mas é que eu estou realmente, eu e todos os piauíenses, todo mundo fica, assim, com dificuldade de entender esse sistema de votação. O deputado Flávio Nogueira passou pela mesma situação do senhor, se eu não me engano, o deputado ficou em oitavo, e aí também não foi eleito, foi eleito na eleição seguinte. Digamos, fica, assim, uma sensação de algo mal resolvido, é isso? Assim, de mal resolvido, ou seja, aquele gostinho, cheguei lá, mas por um motivo de regra eleitoral não consegui. É, aqui, o povo quis, tá? O povo quis, nós trabalhamos, o nosso trabalho deu resultado, então as nossas propostas foram ouvidas e foram assimiladas, então, entendendo que foi legal, mas não foi justo, sabe? Quando uma coisa, a gente, não podemos questionar porque é a lei, a lei diz que tem que obedecer as proporções, a eleição é proporcional, mas não é justo, porque o eleitor ele vota na pessoa, ele não vota numa coligação. O eleitor, quando coloca lá o número do candidato, tá pensando naquele candidato, e depois aquele candidato tem mais voto e acaba não sendo eleito, então... Deputado, nosso tempo tá esgotado, eu quero, tu tem um minuto aqui pra responder a sua pergunta, e que tem a ver com essa sua resposta. Certo. O senhor vai concorrer pelo Solidariedade. O deputado Evaldo esteve aqui e disse que pelos cálculos, falando sobre cálculos e o que ele pensava, ele disse, olha, o deputado federal que o Solidariedade vai eleger, vai ser o deputado federal da coligação da base governista, dos partidos que dão apoio à base governista, que vai precisar de menos votos. Então, o senhor enxerga nessa oportunidade, por conta dessa circunstância, a possibilidade real agora de ocupar essa vaga? Sim, porque pra você ser deputado, você precisa ter voto, mas você também tem que ter voto e estar no partido que, tendo voto, você tem a possibilidade de ser eleito. Então, se nós tivermos êxito eleitoral dentro do Solidariedade, nós conseguiremos, efetivamente, ser eleito e mostrar nosso serviço, nosso trabalho lá em Brasília. O que ocorre aqui também no Piauí é que alguns nomes que já têm ali 7, 8, 9, 10 mandatos, eles já têm uma força muito grande por estar no mandato, por ter prefeito, por ter emendas e acabam perpetuando ali uma vaga e ainda mais, abrindo, aí bota o filho, depois bota o pai, bota o sobrinho e acaba ficando um grupo só e não dando oportunidade de alternância política. Então, quando você vai para um partido em que você concorre com outros que estão disputando com você, que têm as mesmas condições, têm a paridade de armas, onde nenhum deles tem o mandato de deputado federal, não tem emendas parlamentares que, com isso, atendem a prefeitos, os prefeitos são naturais transferidores de voto, a gente consegue, então, por conta do que nós já passamos no passado, é que nós tomamos essa decisão de ir para a solidariedade, além do fato de que foi o partido que nós criamos aqui no Piauí e que nós temos uma excelente relação, estou começando a construir agora com o Evaldo, mas já tínhamos com a direção nacional no qual nós convivemos, o presidente Paulinho da Força. Deputado, obrigado pela presença, eu sempre deixo claro para todos os candidatos que passam por aqui que o Sistema o Dia de Comunicação, todos os veículos, vai realizar, o Sistema o Dia vai realizar a maior cobertura das eleições, não só em Teresina, mas em todos os municípios do Piauí e o senhor vai ser convidado para retornar, para a gente debater questões mais voltadas agora para as propostas durante o período eleitoral. Perfeito, agradeço Douglas e parabenizo o Sistema o Dia de forma democrática divulgar as ações que são de interesse do povo do Piauí. Obrigado, o superintendente Brasília, o representante lá, o superintendente do Piauí Brasília, o ex-deputado Mainha, esteve conosco, conversou conosco agora.